E aí rapaziada, eu consegui, tá aí, o full mano, como eu falei, quando eu pegasse um full eu ia sossegar, pretendo ficar bastante tempo com essa bike, ok, já dei rolê com ela, mano, é outro nível, é absurdo, é muito bom, melhorou demais o meu rolê, vai tá sendo um monte de vídeo aí pra vocês, logo logo, eu andando e vocês vão tá vendo. Eu peguei um quadro Kona Stink, modelo Deluxe, ela tá com choque Marzoc Roku, ele tem 240mm, e esse quadro ficou absurdamente perfeito pra mim, porque esse quadro é tamanho 15.5, no caso tamanho S, e encaixa perfeitamente comigo, cara. Olha o quadro, mano, muito, muito lindo. Ele tem sistema de freio flutuante, que quando a bike funfa, o freio continua no mesmo lugar. A suspensão é a mesma, que tava no FRS, o aro dianteiro é o mesmo, o freio é o mesmo, a manopla é a mesma, a mesa é a mesma, o guidão mudou, agora um da bomba e bazoca, azul, combinou ali com o azul do quadro. Mudou também, pede ver ela, eu vou tá trazendo o bike check dela logo logo, quando ela tiver pronta, ainda vou mudar algumas coisas. O aro traseiro mudou, porque a medida é diferente, a risda é 10x135, e essa full aqui é 12x135, já é dias passantes. O aro é inteiro mob, a folha mob, e o cubo é um mob, ó, como vocês podem tá vendo ali, ó. A relação eu vou mudar logo logo, que tá com uma relação bem ruinzinha, mas eu vou trocar, porque essa relação foi junto, pra ser parte do pagamento do quadro, né, porque eu não tinha o dinheiro completo agora, mas logo logo eu troco a relação. Quadro tipo, zero de mais, zero de mais mesmo, ó o checkzão aí, ó, check lindo, 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 lindo. E eu já tô ligado que vai vir muita gente de mimimi falando, mano, você não para com o bike e tal, cara, sinceramente eu não consigo entender porque que vocês tanto reclamam. Cara, olha a bike que eu tenho hoje, mano, olha esse aqui, ó, que perfeição, esse aqui era um sonho, mano, esse aqui era um sonho, tem uma full, double, ó lá, e eu já tenho a bike dos meus sonhos, mano. Agora falta só uma coisa aqui, que é o quadro dos meus sonhos mesmo, que é um demo 8. Então, mano, para de reclamar, cara, que é só evolução, cara, que hora que, mano, olha que linda, mano, olha que linda. Eu vou trocar a folha do ar dianteiro, botar uma folha preta e mais leve também do que o VMAX. E, cara, sonhe, cara, não desiste dos seus sonhos, não basta só sonhar, tem que correr atrás. Então sonhe e corra atrás que você consegue realizar, mano. E tá aí, ó, a fullzinha. E tá aí, ó, a fullzinha.